Música Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vou fazer um unboxing aqui para o vídeo dos Masterpieces Dinobots. Confiram aí no canal, no link que está aí no card. Esse daqui é o Old Soldiers, TFC, Magic. Aqui tem a lateral da caixa. Aqui está o modo veículo, uma imagem do modo robótico. Então aqui, lacradinho, o lacre está aqui. E vou tirar aqui agora para mostrar para vocês porque faz parte aí de uma parte importante do universo dos Transformers da G1. Porque ele foi o responsável pela criação dos Dinobots originais da G1 junto com o Eul Jack. Então deixa eu só cortar aqui para eu me livrar desse lacrezinho chato e a gente já continua. Espera aí. Cara, que lacrezinho chato esse aqui. Eu tento tirar com todo cuidado para não arrebentar a caixa, manter a caixa o mais intocada possível. Apesar de tirar o lacre, deixar ela aberta, mas esse lacre aqui, o adesivo é muito chato. Consegui. Então vamos continuar aqui. Então está aqui, pessoal. Abri a caixa. Vamos tirar ela aqui, deslizar para cá. Beleza. Tomara que esse cara esteja no modo robô. Acho que está. TFC, TFC Toys. TFC, está aqui. Está aqui, cálcio, não sei o que. Graças a Deus veio no modo robô. Ah, que bonitão. Oh, bicho. Não é por nada não, mas dá um pau no Masterpiece Hatchet, sabe? Dá um pau facinho. Olha o Head Sculpt. Bem, bem simpático. Um sorrisão. Está aqui os detalhes dele. É isso aí, pessoal. E confiram o episódio aí, o vídeo do canal que mostra o review dos Dinobots em duas partes. Forma robôs e forma dinossauros. Olha aí, pessoal. Desculpa a bagunça, mas está aí, olha. TFC Magic 3rd Party, perdão. O Not Hatchet. Olha aí, o olhão dele brilhado. Os detalhes. Dá um piau no Masterpiece Hatchet, hein? Os detalhes, principalmente nas proporções, que são bem melhores, na minha opinião. Olha aí, as proporções dele são show, cara. Não é desengonçado que nem a Masterpiece. Só arrumar aqui, né? Aí, agora sim, hein? Agora, parada violenta, hein? Muito legal. Então, confiram lá no vídeo dos Dinobots, parte 1 e 2. Vocês vão ver na parte de comparação de tamanha, esse Hatchet aqui, junto das suas criações. Falou, pessoal. Abraços e até a próxima.